E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Playstation! E já estão liberados os jogos da Plus esse mês de julho, bora conferir? Bora! O primeiro da nossa lista é o Crash Bandicoot 4 Is About Time. Ele está incluído na Plus. Você pode estar resgatando esse jogo até dia 2 do 8. Então bora aproveitar! Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o The Dark Pictures Anthology Man Meadon. Ele também está incluído na Plus esse mês de julho. Então bora resgatar! O próximo da nossa lista é o Arcade Doom. Ele também está incluído na Plus desse mês de julho. Todos os links estarão na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Playstation! Playstation! De todo o povo brasileiro! Playstation! Playstation! Tchau! Tchau! Tchau!